Salve rapaziada, beleza? Você tá querendo montar seu PC num gabinete bom, mas com baixo custo? Olha só, tô aqui apresentando pra vocês hoje o Rayon GB1710. Vamos começar aqui então pela parte frontal do gabinete, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ele conta com essa telinha aqui, uma gradezinha de metal, né? Assim dá pra ver o LED dos fãs quando a gente ligar a máquina. No caso, esse gabinete ele vem com 3 fãs de 120mm na parte da frente, tá? Atrás ele não vem com nenhum fã. Aqui nós colocamos o kit que o cliente escolheu, o kit vermelho, né? Bonitinho também da mesma marca, da Rayon, tá? Ele trouxe aqui pra gente fazer a instalação. Então aqui fica realmente, por conta de ter 6 fãs ao todo, fica realmente um controle muito bom de temperatura, tá? Temos aqui um filtro de poeira, né? Muito importante pras máquinas. Na parte aqui superior a gente já pode ver que, né, aqui ele tem duas opções de furação pra você colocar o cooler, né? Tanto um pouco mais pra dentro, como um pouco mais pra fora. Deixando mais pra fora, geralmente é pra water cooler, né? Pra evitar, né, de ter que encostar aqui nas memórias ou em algum dissipador aí de VRM, né? De algumas placas mães. No caso aqui, se a gente fosse colocar um water cooler, ele ainda assim ia bater na memória, porque a memória é muito grande, né? Ela é muito compridinha aqui pra fora. Mas já ajuda, né? Alguns gabinete não tem essa opção, então não tem jeito. Aí você não dá pra colocar realmente nenhum water cooler na parte superior. Esse, alguns modelos dá. Falando aqui também das conexões, né? Temos aqui o power, o reset, né? Que praticamente não utiliza hoje em dia. Questão de você trocar o LED, né? Aperta aqui vai mudando as opções de LED. Esses fãs, ele é RGB, mas o controlável ele é somente no botão, tá? Não tem como você vincular ele com a placa-mãe, tá? Não tem nenhum tipo de conexão pra isso. Três USBs, uma 3.1 e as outras duas 2.0 normal. E aqui a questão de microfone e fone de ouvido também na parte frontal, fechou? E aqui na parte de baixo, rapaziada, ele também tem um filtro de poeira, né? Pra fonte, padrãozinho, né? Geralmente vem isso nos gabinetes também. Bacana. E aqui na lateral, a gente pode ver que além do vidro, né? Ele é um vidro temperado aqui na lateral de 4mm. Ele tem também essas borrachinhas aqui, ó. É bem simplesinha mesmo, mas é justamente pra não, sei lá, Às vezes você tá parafusando aí, não trincar, né? Porque tá direto no metal, ou não ficar vibrando, né? Então ele serve pra isso aqui também. Legal que tem essa borrachinha aqui, essa proteção. Aqui na parte inteira, a gente pode ver que é um gabinete bem completo, né? Ele é simples, mas tem tudo o que precisa aqui. Suporte aqui de fonte, né? É muito importante pra organizar os cabos, né? Fica tudo escondidinho ali. Ainda mais essa fonte com uma fonte preta. Tá vendo? Ela fica certinho ali na cor do gabinete. Então nem parece que tem fio lá dentro, tá? Então, cover aqui de fonte. Esse gabinete ele comporta placas, né? Placas mães, a maior que tem no caso, que é a TX, né? Ficou a TX. Tem 7 baias aqui de PCI. Então a gente pode estar colocando, né? Aqui certinho e parafusando bonitinho, tá bom? Uma coisa interessante que eu percebi nesse gabinete na hora de montar, e não foi só um, tá? Pelo menos 3, já que eu montei ele veio da mesma forma. Que realmente, aqui a questão dos parafusos, tanto dos fãs, né? Que já veio com o gabinete. E também das porquinhas, né? Do parafuso da placa mãe, eles vieram praticamente soltos, né? Ele só colocou ali, deu uma giradinha e tava solto. Tava tudo fazendo barulho, tudo mole ali, solto. Então eu tive que fazer o aperto. Pode ser um padrão mesmo da Rayon, deixar assim pra depois você escolher qual a posição dos fãs. Mas é um detalhe que eu percebi aqui na hora da montagem também. Falando um pouquinho dos coolers aqui pra vocês que a gente montou, na parte traseira, 120mm. Na superior também, ó. 2, 120mm, no caso, né? Na parte frontal, 3, de 120, tá? E pra você colocar um watercooler, né? O que a gente recomendaria, né? Dá pra você tentar colocar um de 240mm na parte de cima, tá? Na parte superior aqui do gabinete. Ou também de 240mm na parte frontal, tá? De 360mm, às vezes até parece que cabe aqui, né? Tem até aqui espaço e tal pra você colocar. Mas, cara, vai muito, assim, do watercooler que você tá colocando, tá? Creio eu, assim, na minha experiência, é bom evitar de você comprar um de 360, né? Pra colocar aqui, porque, cara, pode bater em tudo. Às vezes bate no SSD, às vezes bate no cabo, às vezes bate lá embaixo. Aí você tem que fazer gambiarra. Então, assim, sem contar também que se você estiver colocando um watercooler de 360 aqui nesse gabinete, vale mais pra você trocar de gabinete, pra um gabinete melhor, aí uma SDXT, sei lá, um gabinete mais parrudão. Porque seu kit vai ser muito forte pra ter um matrícula desses, né? Vou abrir aqui agora a parte traseira, rapaziada, pra vocês verem a questão de organização, tá? Então, vou abrir aqui os parafusinhos. Ele tem esse detalhe aqui escrito Rayon, que eu acho que não precisava ter, né? Mas tudo bom, né? Tirar a tampinha é muito prática de abrir, é bem facinho. E aqui tá, né, a organização do gabinete, tá? Então, ó, ele tem certinho aqui os espaços pra gente passar a Hellerman, né? Aqui, ó, Luquita. O espaço pra passar a Hellerman. A conexão do gabinete, né, dos fãs, ele vem três desse daqui e mais esse branquinho, né, pra acender os fãs. A gente tem que ligar na posição correta, senão não acende os fãs, tá bom? O espaço da fonte aqui também, né, ó. A gente colocou aqui uma Corsair VS500. A Corsair geralmente é uma fonte um pouquinho menor, né, em questão de comprimento aqui. Então, cabe tranquilo. Eu amarrei os cabos aqui embaixo. E aqui tem também a opção de você colocar o HD, né, ó. Dá pra você colocar o HD aí. E os cabos aqui também, ó, como vocês podem ver, né, ó, ele não fica tão apertado. Mesmo colocando a Hellerman, a Hellerman, ela agrupa muito o cabo e ele fica mais gordinho, né? Então, às vezes, é difícil de fechar. Fica aquela pontinha aqui, você não consegue fechar direito. Esse gabinete, não. Ele tem um saltinho pra cá, né, ó. Bacana, que dá pra gente esconder os fios aqui dentro. E não fica nenhuma barriga. Não é aquele... Você tem que subir três caras em cima do gabinete pra conseguir fechar, né? É um... Realmente é um espaço bacana que eles fizeram aqui na parte traseira. E como eu falei pra vocês, né, vou até fazer aqui na prática, ó. Vou colocar aqui. Geralmente a fonte da Corsair tem uns cabos duros, que é difícil de... Né, não é muito maleável, ó. Já fechou, ó. Não ficou nenhuma barriguinha. Parafusinho. Outro parafusinho. E pra você estar querendo colocar uma placa de vídeo, né, uma VGA zona aí braba nesse gabinete. Olha só, eu tô aqui com uma GTX 970, né, uma placa um pouquinho mais antiga, né, pra gente colocar aqui e ver a questão de tamanho. Essa placa é uma placa mais compridinha, né. É claro, ela não se compara com a de três fãs, né. Mas esse gabinete ele comporta a placa de vídeo de até 32cm ou 320mm, tá. Vou colocar aqui então, ó, pra vocês sentirem mais ou menos aí, ó, o tamanho. Ah, como que ela fica, tá vendo? Então, fique bem atento aí na hora de você escolher sua placa de vídeo, né. Ou se você já escolheu a placa de vídeo, escolheu esse gabinete. Porque aqui ela cabe até 32cm mesmo, hein. Não dá pra passar disso. Não vai pegar ali e já era. Se você tá pensando em colocar um watercooler, né, na parte frontal aqui do gabinete, 240mm, né, ou arriscar um 360mm, toma cuidado porque, né, ele vai vir mais pra cá por conta do radiador e pode ser que pegue também na placa de vídeo, tá bom? Bom, rapaziada, eu vou ligar aqui então, né, que é o mais interesse a gente ver a máquina ligada aqui com os fãs. Então, vamos lá, ó. Apertei aqui pra ligar. Seguinte, aqui a gente montou esse gabinete, né, pro nosso cliente, né. Ele escolheu esse gabinete aqui que ele achou bonito. E como ele já tinha esses três fãs, né, vermelho, os coolers da frente é RGB. Então, se a gente mudar aqui, ó, apertar o botãozinho, tá vendo, ó, ele vai mudando. Mas como é tudo vermelho, né, eu coloquei vermelho pra ficar combinando, né. Se eu colocar realmente colorido, vai ficar meio baiano, assim, né, fica muito legal. Então, aqui a parte frontal, ó, como fica bonito aqui, tá vendo, ó. O vermelhão. Deixa eu tentar apagar aqui a luz, ó. Olha só que bonito ficou, tá vendo? Então, parte frontal, ó, a parte superior ali com os dois fãs, tá vendo, ó. Eu coloquei na parte pra fora do gabinete, então fica um vão bem grandão aqui, ó, pra colocar um water cooler, né, e tal certinho. Aqui ele tem de configuração Ryzen 5 5600G, com dois pentes de 8GB cada 3200, tô trazendo 16, né. Um SSD de 480GB, placa-mãe A320MGB e uma fonte de 500W Corsair. Então, uma máquina que ficou bacana pra esse tipo de gabinete, né. Claro, quando futuramente ele colocar uma placa de vídeo, vai ficar muito melhor, né, mas ainda mesmo assim, esse gabinete vai comportar. Tem, cara, um fluxo de ar muito bom aqui esse gabinete, tá. Então, realmente ficou um combo show de bola aqui pra ele se divertir agora. Colocar aqui, então, um vidro, ó, um vidrinho temperado de 4mm. Toma muito cuidado, né, pra não quebrar essa belezinha, porque aqui no Brasil não faz muito igual. Mas vamos lá, olha só como ele fica bonito, tá vendo, ó. Tá fechadinho, fica maravilhoso. E aqui, por conta dessa borrachinha, ó, fica mais fácil também de colocar. Ele não bate, não fica batendo no vidro. E aí evita de danificar ou fazer alguma coisa pior, né, rapaziada. Então é isso, ó, pra você que tá procurando um gabinete bacana, com uma qualidade legal, com baixo custo, tá aqui o Rayon GB1710. Um gabinete, cara, incrível, ó, muito bonitinho, bem acabado. Tem tudo que você precisa pra montar seu PC Gamer. E eu vou deixar também, é claro, o link desse gabinetão aqui, ó, brabo, na descrição pra vocês, fechou? É isso aí, rapaziada, valeu pra quem gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha pra todo mundo. E tamo junto, até mais, valeu!